Olá, seguidores e seguidores do canal do Universo! Chegamos ao último mês deste ano. Vamos ver o que nós podemos esperar aí, nesse mês de dezembro, né? Luas de dezembro. A lua 7 é a lua minguante em Virgem. Lua pra você minguar qualquer dor física. Simpatiza pra tirar a dor. Lua 14, lua 9 em Sagitário. Imagina, Sagitário expande, lua nova expande. Faça simpatias pra expandir dinheiro, seu dinheiro, enfim, uma série de coisas. 21, lua crescente em Ares. Lua perfeita pra você montar negócio, pra você abrir uma empresa. Cresce em Ares. Ares tem força. Dia 30, lua cheia em Câncer. Bom, vamos fazer magias de amor, que tal? Lua cheia é bom pra fazer simpatia de magia. Ares, profissional e dinheiro. No trabalho, você vai viver em uma fase de muita estimação e ação em direção aos seus objetivos, conseguindo progresso com muita rapidez. Evite gastos desnecessários, controle sua impulsividade e aceite ajuda de pessoas que serão muito importantes. Dessas situações, procure observar como o outro age e adquire esse aprendizado. Para quem busca emprego, será um período de novidades, tendo contato com pessoas e culturas estrangeiras. Essa experiência vai lhe abrir novos horizontes, mostrando novas perspectivas e oportunidades de emprego. Mantenha-se otimista e aproveite para aumentar seu conhecimento e sabedoria. Tá bom, hein, Ariano? No amor, tá solteirinho? Nesse período, há chance de se apaixonar por alguém com magnetismo intenso ou de outra cultura. Vocês sabem, né, que o signo que mais se apaixona, apaixona quem? Não reprima seus sentimentos, mas nem precisa dar esse conselho, porque ele não reprime mesmo. Demonstre toda a ternura e romantismo do seu coração. Controle o excesso de libido. Nossa, eles têm um libido fora de série. Controle a agressividade também. E coragem para não provocar emoções confusas no sexo oposto. Se tiver casado ou comprometido, sua vida amorosa estará apaixonada e intensa, pois o sexo e a intimidade física estarão em evidência. O romantismo estará presente, trazendo outras maneiras de compartilhar o amor. Para manter a harmonia e a liberdade no casal, evite cenas de ciúmes. Mantendo esse equilíbrio, vai conseguir mudanças favoráveis. Saúde. Durante este mês, Ariano, sua saúde vai estar boa. Sua disposição e vitalidade estarão em alta. Mantenha uma boa alimentação e rotina de exercício. Respeite o limite do seu corpo e da sua mente. O Ariano, ele não respeita o cansaço da mente dele e nem do corpo. Por isso, procure descansar e relaxar o máximo que puder. O salmo desse mês é o 2. A cor é rosa. Rosa é uma cor quente, né? Parece que é uma cor fria, não é? É a soma do vermelho com o branco. É uma cor quente o rosa. Aquece o coração. O banho é hortelã para você ter mais energia. E o dia é terça-feira. Touro, carreira, profissão, dinheiro. Tominho, taulina, taulina. No trabalho, suas ambições estarão fortes e impulsionarão para conquistar seus objetivos, podendo ser promovido. Sua popularidade e habilidades sociais vão estar em alta, colaborando para uma prosperidade financeira. Apenas evite gastos excessivos. Você vai fazer uma reflexão de seus interesses, elevando sua consciência e melhorar mais sua produtividade. Mais? Paz, eu não paro um segundo. Touro, eu não paro um minuto, gente. Para quem busca emprego, será um período com oportunidade de trabalho promissora. Siga sua intuição, porque pode ter insights quanto algum profissional. Podendo até mudar de ramo de atividade, se tornando bem produtivo e ganhando mais. Amor. Se solteiro, será uma fase em que sua expressão será mais física e sexual. Sendo atraído pelo seu sexapil, porém, será através do romantismo que você poderá se reinventar e fazer surgir uma pessoa que sempre desejou ser. Aproveite para se interiorizar e se tornar mais confiante e conseguir ter ótimas conquistas. Se estiver casado ou comprometido, vai viver um período de muita intensidade emocional que vai favorecer muitas trocas e interesses com você. Você vai estar ao lado do seu par, apoiando as suas ideias e objetivos. Essa cumplicidade vai trazer momentos de muita paz, alegria e felicidade. Trazendo o final de ano harmonioso. Saúde. Um período ótimo para eliminar da sua vida o que não for mais essencial. Com excesso de peso. Tcham, tcham. E toxinas no corpo. Seu organismo vai responder bem a regimes de desintoxicação. Sejam eles mecânicos ou fitoterápicos. Para melhorar ainda mais sua saúde, procure dar mais atenção aos órgãos sexuais, fígados e coxas. Você sabe, Paulino, a gente come demais. Eu, por exemplo, levantei hoje com uma dor de estômago, porque ontem à noite eu comi um caqui inteiro desse tamanho. Aquele caqui ficou inteirinho na madrugada toda dentro de mim, mas eu estava morrendo de vontade. E eu passei mal. Então nós temos essa coisa de intoxicar o corpo. Pega leve, pelo amor de Deus. Salmo 22. A cor é amarela. O banho. Um angelicão roxo para din-din, din-din, din-din. O dia, sexta-feira. Gêmeos. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho durante esse mês, você vai trabalhar demais, mas vai encontrar equilíbrio emocional e colaboração das pessoas para solucionar todos os problemas dessa área. Sua vida financeira estará estável. Mantenha-se focado e use sua mente criativa para dar segmento aos seus projetos e obter excelentes resultados. Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, esse período reserva oportunidades maravilhosas. Siga sua intuição e criatividade. Com ideias criativas e atuando em produções artísticas. Não tenha medo de mostrar seus trabalhos e ultrapassar seus limites geminianos. Pode vir a exercer um trabalho com o jejum das pessoas, estando voltado a coisas mais profundas da vida, como religião, filosofia, educação superior e também algumas viagens ao exterior. Vida amorosa. Se solteiro ou solteira, nesse mês, sua vida social estará agitada com vários encontros. Aproveite para ampliar sua rede de amigos e desfrute de bons momentos com pessoas inteligentes e diferentes, podendo até ter uma história de amizade e virar transformar-se em amor. Se estiver casado ou comprometido, nesse período você estará bem amoroso, carinhoso e com vontade de agradar. A comunicação estará favorável devido à energia sensual que estará no ar. Aproveite para ter momentos calorosos e repletos de amor. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas na vida amorosa, até agora, os três signos, todos com muito sexapil. Que maravilha, dezembro! Que venha, né? Saúde! A saúde estará boa, mas reserve um tempo para relaxar e manter a vitalidade em alta. Vai priorizar a manutenção da saúde, fazendo exercícios com dietas saudáveis para uma desintoxicação física, priorizando mudança de imagem e limpeza de impurezas no corpo. O sal é o 136, a cor é laranja, o banho é camélia para a tua intuição vir forte. No dia da semana, quarta-feira. Câncer. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, esse mês, você estará animado e otimista, pois vai receber apoio da família. Procure aceitar e ajudar os outros para realizar o trabalho, pois, nesse momento, apenas com esforço individual, será muito difícil ter bons resultados. Período favorável para mudar os investimentos e obter mais ganhos. Pode ter a possibilidade de ter uma parceria bacana com resultados positivos. Para quem busca emprego, será um período para dar uma pausa, avaliar seus pontos fracos e melhorados. Procure se adaptar à demanda de oportunidades do mercado. Não desanime. Evite forçar as mudanças. Tudo tem seu tempo para acontecer. e deixe as coisas fluírem naturalmente. Se for necessário, mude a postura e atitude para aceitar a ajuda de bons amigos e conseguir uma boa colocação. No amor, está solteiro? Solteiro? Durante esse período, vai ter grandes oportunidades românticas. Você estará alegre e otimista? Aproveite encontros culturais para ter surpresas no amor. Esteja atento para não perder a oportunidade de conhecer uma pessoa que poderá roubar seu coração. É o que mais você quer, né, canceriano? Canceriano adora estar apaixonado. Se estiver casado ou comprometido, vai ser um período no qual a harmonia vai estar presente, porque os problemas externos não vão interferir. Todo esse equilíbrio vai refletir de forma positiva, trazendo muito amor, tornando você mais sensível, conquistador e apaixonado. Deixando todo o aborrecimento para fora do relacionamento. Aproveite essa energia para vivenciar momentos de uma paixão, amor e cumplicidade. Saúde? Nesse período, canceriano, sua saúde e vitalidade estarão boas. Sua energia estará ótima, se superando nos esportes e exercícios. Vai investir e gastar com a saúde, mas também vai obter ganhos através dela. Faça proveito da boa fase, aproveitando para se divertir, mas sem exageros. E mantenha o equilíbrio físico e mental, descansando e relaxando. O salmo é 96, a cor é vermelha, o banho é hibisco para você ter ação e o dia da semana, segunda-feira. Leãozinho. Carreira, profissão e dinheiro. O trabalho será uma fase para encontrar equilíbrio emocional, levar alegria a tudo. Bom período para se interiorizar, ouvir sua criança interior e ver a vida de forma mais leve e feliz. Procure buscar o consenso para trabalhar em grupo e assim ter bons resultados. Sua situação financeira e especulações estarão favoráveis, obtendo ganhos. Apenas evite gastar demais. Quem que não vai gastar em dezembro, gente? Tem um paletone. Olha eu já falando de comida. Os presentes de amigos secretos. Para quem busca oportunidades no mercado de trabalho, nesse período, Leão, a ajuda das pessoas será bem-vinda para entenderem se adaptar ao mercado de trabalho. Uma boa oportunidade pode surgir quando estiver buscando atividades de lazer, como em uma festa, por isso, fique atento. Aproveite para avaliar seus objetivos e, se for necessário, mude de estratégia para se adequar a encontrar um trabalho que se encaixe com suas qualificações. Amor. Se solteira ou solteiro, nesse período, você estará confiante, romântico e sociável, podendo se envolver com alguém na universidade, ou no país estrangeiro, ou até com um estrangeiro. Você vai estar com necessidade de falar sobre seus sentimentos, considerando esse gesto como nobre e sincero. Um relacionamento atual pode vir a se tornar coisa mais séria. Se estiver casado ou comprometido, você e seu pai estarão em boa sintonia, falando a mesma língua, o que vai facilitar a demonstração de sentimentos e viver momentos de bastante intimidade. Esse clima de harmonia vai trazer bastante sensualidade e intuição para o casal. Vai ser um negócio de louco a sensualidade para todos os signos. Saúde. Nessa fase, sua saúde estará muito boa. Para que melhore mais ainda a sua energia vital, tenha mais cuidado com a coluna, joelhos, dentes e postura. Neste mês, pode haver mudanças de plano de saúde médica e regimes e dietas, o que pode provocar certa preocupação. Mas, depois de tudo, vai se acertar e dar certo. Salmo 12, a cor é azul, o boi é cravo e canela para a prosperidade. Dia da semana, domingo. Virgem. Carreira, profissão e dinheiro. O trabalho será um período em que deve controlar sua independência, procurando manter equilíbrio emocional para que as coisas possam fluir. Dê espaço para que as pessoas o ajudem, aprendendo a trabalhar em equipe e a exercer suas habilidades sociais a seu favor. Sua vida financeira vai estar estável, mas é um período para poupar e cortar gastos. Para quem busca emprego, neste momento, o ideal é se adaptar e aceitar o auxílio das pessoas, ao invés de querer fazer tudo sozinho do seu jeito. Bom período para se atualizar e montar estratégias para que todos conheçam seu produto, serviço e seu currículo. Mostre seu diferencial. Seja perseverante. Não tenha medo de não dar certo, pois o importante é você tentar, virgem. Amor. Se solteiro ou solteira, tem chance de conhecer alguém especial no seu bairro ou através de um evento familiar e até mesmo no ambiente de trabalho. Sua energia estará intensa, favorecendo mudanças na forma de amar. Você vai conseguir dar forma aos seus desejos, deixando o medo de lado, acreditando mais em si. Pelo amor de Deus, deixa de ser crítico. Com essa energia e a estima elevada, vai conseguir ter sucesso em suas conquistas. Se estiver casado ou comprometido, será um período em que sua casa estará bem agitada, trazendo harmonia na vida a dois. Os sentimentos serão demonstrados de forma delicada, criativa e sensual. Momento propício para ser mais impulsivo, fazer um passeio especial e surpreender o seu pai. Saúde. Para manter sua saúde equilibrada, será necessário trabalhar de forma mais moderada, delegando mais e focar no que realmente for essencial. Não gaste energia à toa. Mantenha sua alimentação saudável para eliminar todas as toxinas do organismo. Repouse, relaxe. Atenção especial para o coração e para os tornozelos. Salmo 90, a cor é salmão. O banho energético é sândalo para elevar a sua energia. Dia da semana, quarta-feira. Libra. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, você está com a mente bastante ativa e criativa. Será um momento bom para estudar e desenvolver novos projetos. Evite se envolver em boatos ou fofocas. Assim vai ter cuidado. Mantenha sua postura diplomática de sempre. E assim, conseguir abrir caminho para as coisas boas com seu encanto pessoal, ao invés de impor a força. Vai conseguir melhorar suas finanças. Poderá ocorrer muitas mudanças, eliminando condições indesejáveis, com mais fé e felicidade e até mesmo ocorrer mudança de emprego. Para quem busca emprego, durante esse mês, vai ser preciso agir de forma independente, ter iniciativa pessoal e usar energia mental para observar e aproveitar as chances que aparecerem. Como só a criatividade estar aguçada, será uma boa fase para trabalhar onde consiga colocá-la em prática, como em áreas de propaganda e marketing. Vida amorosa. Se solteira ou solteiro, durante o mês vai ter oportunidades verdadeiras de conhecer alguém. E aproveite para se mover mais em conhecer as pessoas mesmo. Você estará mais decidido para tomar decisões, o que vai proporcionar o encontro com alguém especial. Pois toda a hesitação vai desaparecer. Vai desejar alguém com quem possa conversar, que pense com você e cujas habilidades mentais você possa admirar. Se estiver casado, vai existir muita intensidade na vida matrimonial. A sua vida sentimental deverá ser ativa e preenchida, se aceitar as opiniões do seu par, permitindo reviver o dinamismo e paixão entre o casal. Nesse momento, os sentimentos alegres e cativantes vão tomar conta da sua vida, trazendo momentos de tranquilidade. Saúde. Nesse mês, sua saúde vai estar boa e você com bastante vitalidade. estará preocupado com a sua saúde física, mental e espiritual. Para a alimentação do corpo, vai fazer uma dieta com alimentos saudáveis. E para a alimentação da mente e da alma, vai investir na leitura e cursos que desenvolva intelectualmente e traga expansão mental. Procure descansar e relaxar ao máximo que puder para evitar excessos com os prazeres da vida. Salmo 112. A cor é branca. O banho. Folhas de maracujá para amor. E o dia, sexta-feira. Escorpião. Carreira. Profissão. Dinheiro. O trabalho será o mês bem agitado, com muitos a fazer. As finanças continuarão fortes, mas poderá haver mudanças na estratégia de investimentos para você ganhar mais. Você estará ativo e dinâmico, tendo energia para praticamente atingir todos os seus objetivos. Pode ocorrer mudança de emprego ou na carreira. Para bom, para coisa boa, tá? Escorpião. Para quem busca emprego, vai ser um período com muitas mudanças, sendo necessário algumas mudanças e situações de decisões muito importantes. Vai precisar reavaliar seus projetos e metas e decidir para qual caminho você vai seguir. Através da sua iniciativa pessoal, vai conseguir definir em que direção seguir e conseguir a oportunidade que tanto você aguarda. Vida amorosa. Se solteiro durante esse mês, seu carisma, de novo, hein? E sensualidade vão estar em evidência, facilitando a vida amorosa. Sua libido e possessividade devem ser controlados para não afastar o sexo oposto. Uau! O amor pode acontecer com alguém do seu passado ou apresentado até por alguém da sua família. Que legal! Se estiver casado ou comprometido, nessa fase, suas sensualidades e sentimentos estarão marcantes, sendo demonstrados de forma um pouco imprevisíveis e, às vezes, de forma ríspida. Traga mais romantismo para os momentos mais íntimos e, assim, viver momentos de amor, carinho e realização de fantasias sexuais. Saúde! Essa saúde estará ótima, assim como sua aparência. Você estará em forma com o corpo, trabalhado e atlético. Para ter paz mental e espiritual, controle sua energia psíquica, esvaziando a mente e se concentrando em coisas boas. No começo pode parecer difícil, mas com a prática vai se sentir com as energias renovadas. Tenha cuidado especial com fígado e coxas. Salmo 119, a cor é índigo, o banho alface para alegria, quer dizer, alface não é para comer só, o banho de alface, se vocês soubessem como ele traz alegria para a gente, dia da semana, sábado. Você sabe que eu vou dar uma dica aqui para todos os fígados? Se você quiser que a sua casa está triste, sabe aquela casa carregada? Ainda mais agora todo mundo vem de casa, fica aquele negócio, parece que a casa fica triste. Um chá de alface passa no chão da casa na segunda-feira. Alegria total. Agora voltamos aqui para sagitário. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho você vai se renovar emocionalmente, se livrando das raivas de ressentimento, cultivando a paz interior. As finanças estarão fortes e benéficas para superar possíveis obstáculos, vai fazer mudanças na estratégia, de investimentos. Você pensará mais nos outros do que em si, mesmo ajudando quem precisa, fazendo com que prospere. Para quem busca emprego, será uma fase para se adaptar às situações, se renovar por dentro e por fora, eliminando tudo, tudo que não serve mais. Essa transformação vão trazer para você uma energia e aparência brilhantes, que vai te trazer confiança e magnetismo pessoal. Vai conseguir fazer as coisas de sua maneira e ter sucesso para conquistar a oportunidade que esperar. vida amorosa. Para solteiro ou solteira, você estará comunicativo, dinâmico e cheio de luz. Seu carisma estará muito aparente. Preste atenção nas pessoas à sua volta, do seu bairro ou de uma viagem. Porque uma pessoa com um comportamento desinibido pode vir perceber toda a sua luz. Não deixe passar a oportunidade de conhecer esse alguém especial, legal e divertido. Se estiver casado ou comprometido, nesse mês vai estar muito sensual. Estou falando, gente. Vai nascer um monte de neném, hein? Nascer não, né? Vamos fazer um monte de neném aí. Não reprima seus sentimentos e tente demonstrar de forma plena para compartilhar momentos alegres com seu pai. Mostre ao outro o quanto é importante e especial para você. Faça com que ele se sinta amado e acolhido. Faça coisas simples a dois para aumentar a cumplicidade e a intimidade. Saúde. Nesse período, sua saúde estará excelente. Você estará com muita energia, uma aparência jovial e sociável. Sua energia estará muito contagiante, conseguindo melhorar o humor das pessoas. Mantenha o equilíbrio na vida sexual, sem fazer exagero. E preste atenção aos órgãos sexuais, fígado e coxas. Aproveite para descansar e relaxar, fazendo uma viagem para um lugar exótico. Vocês perceberam que esse mês, todo mundo vai ter que tomar cuidado com fígado, coxas e órgãos sexuais. É porque provavelmente o Sagitário vai estar na casa 6, que é a casa da saúde. Ele traz essas doenças. Salmo 108, cor violeta, banho, lavanda. Para a transmutação. Dia da semana, quinta-feira. Capricórnio. Carreira, profissão e dinheiro. O trabalho será o momento para dar uma desacelerada, controlar sua independência, esperar para fazer qualquer coisa grande, mudança e aproveitar esse tempo para mudar o que precisa. Então tem mudança para você, Capricórnio. Poderá mudar de emprego, ir para uma nova empresa, ou assumir um novo cargo na mesma empresa. As finanças vão estar favoráveis, subindo de maneira útil, fácil e satisfatória. Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, será uma fase para deixar para depois toda e qualquer grande decisão. Use sua sabedoria para rever seus objetivos pessoais. Se encontrar alguma falha em seus planos, não hesite em mudar. Com essas mudanças, vai mudar sua imagem, maneira de vestir, redefinindo sua personalidade. E vai ter uma postura mais confiante e segura. O que vai facilitar para ter boas ofertas de emprego. Eu quero dar uma dica aqui também. Uma roupa bacana para você ir fazer um teste em RH, uma entrevista. Sempre verde. O verde, você fica com cara de muito responsável. Ele passa isso, tá? Isso é importante. Vida amorosa. Se solteiro, pode receber ajuda de amigos para concorrecer um encontro. Mas permita-se demonstrar o que realmente sente. Não parecer frio, que não se importa. Nesse momento, o amor não é sua prioridade. E seus sentimentos serão mais de amizade. Use sua sabedoria, discernimento, para fazer novos amigos e se divertir. Se estiver casado ou comprometido, pode passar por um período de fragilidade, que será passageiro. Pois existe cumplicidade no amor. Pode ter a necessidade de se isolar mais para ter mais privacidade a dois e resolver o que não está de acordo. Use de bom humor, diplomacia e carinho para se comunicar com seu par e se acertar. Capricórnio adora ficar sentado no quarto, quietinho. Adora. Eu falo quarto porque na sala tem gente e ele não quer, quer ficar no quarto. Saúde. Durante esse período, sua saúde estará boa, com uma aparência boa e bela. Faça uma limpeza física através de uma alimentação saudável. Sua vitalidade também estará boa. As necessidades do corpo podem mudar conforme a necessidade. Por isso, quando perceber que alguma medicação, um regime não apresenta resultado, por favor, médico. Salmo 125. Cor verde. Só podia ser verde, né? Banho energético. Pinho. Para você ter confiança em si. Dia da semana. Sábado. Aquário. Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, sua disposição estará impressionante. Conseguindo fazer as coisas da sua maneira e defender seu espaço. Sua ambição o impulsionará a ir atrás do que deseja e obter bons resultados. Pode ocorrer mudança de cargo na empresa ou mesmo ir para uma boa e nova empresa. Sua vida financeira estará estável. Para quem busca emprego, nesse período, colocar suas ideias e objetivos em ordem. Será um mês com mudanças e progresso pessoal e vai conseguir criar condições para ter o que deseja. Tenha certeza de que, com garra e perseverança, em breve, pode ter boas notícias de uma oferta de emprego que tanto, tanto você esperava, Aquariano. Vida amorosa. Se solteira ou solteiro, vai estar popular e querido pelos amigos, recebendo convites para festas. Sua alegria de viver estará contagiante e vai estar com vontade de mudar o estado civil. Uau! Pensando em casamento. Vai procurar uma pessoa que compartilhe os mesmos ideais e que possam trilhar o mesmo caminho. As oportunidades no amor podem acontecer quando você estiver buscando atividades espirituais ou idealistas. Não sei, vocês sabem, mas o Aquariano, ele começa a explodir na vida dele aos 33 anos. Ele casa com 33, ele monta emprego, ele monta empresa. 33 é a idade de Cristo, ele é filho de Cristo, ele é filho de Jesus. Mais uma coisinha, Jesus é que vai reger o ano que vem, tá, gente? É bom saber. Se você estiver casado, voltando ao Aquário, se você estiver casado e comprometido nesse mês, harmonia, cumplicidade e paixão estarão presentes no momento do ambiente amoroso. Sua libido e bom humor vão trazer bastante proximidade e intimidade. Aproveite essa energia de bastante união e alegria para passear e se divertir. Saúde. Nesse mês, sua saúde e vitalidade estarão estáveis. Evite o excesso de trabalho para não supricarregar-se e se estressar. Descanse, relaxe mais, reserve um tempo para si e faça o que gosta, faz bem ao corpo e à mente. Mantenha uma alimentação saudável e uma rotina de exercício. Salmo 150, a cor é dourada, o banho energético é Guiné para espiritualidade, dia da semana, segunda-feira. Peixes, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho nessa fase, você estará mais focado em sua carreira, estando bem produtivo e confiante, fazendo as coisas da sua maneira, ao invés de se adaptar a elas. Os investimentos feitos nesse período serão proveitosos e os impulsos financeiros se tornarão intensos e precisos, trazendo ganhos. Caso tenha dívidas, vai conseguir pagar ou poupar dinheiro para esse produto. Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, será um mês com bastante oportunidade. Valorize seu status profissional e social, cujas pessoas vão perceber seu diferencial. A sua boa reputação profissional pode ajudar a abrir portas. Também será um importante fator nos ganhos aumentos e promoções. Vida amorosa. Se solteiro ou solteira, as oportunidades de romance podem acontecer durante uma viagem ou com alguém de cultura diferente. Nesse período, você vai valorizar mais sua liberdade. As chances no amor podem acontecer enquanto estiver buscando seus objetivos na sua carreira. Por isso, seu coração pode bater muito mais forte no ambiente de trabalho. Se estiver casado ou comprometido, durante esse período, controle a possessividade para evitar conflitos. com seu temperamento romântico e sensual, vai conseguir ter conversas profundas com seu parque. Aproveite essa fase mais tranquila para ter bons momentos de intimidade, cumplicidade. Saúde. Neste mês, cuide mais de sua saúde, controlando o excesso de trabalho para que não se estresse e comprometa sua vitalidade e equilíbrio físico e mental. Procure repousar e relaxar para melhorar mais sua saúde e atenção de novo. fígado, coxas, coluna, joelhos, dentes e o alinhamento do esqueleto. Salmo 134, a cor é lilás, o banho energético é o alecrim, o dia da semana, segunda-feira. Pois é, né? Nós chegamos no último mês do ano, um ano muito difícil, um ano carmático para o mundo inteiro, um ano em que nós tivemos que aprender a olhar para dentro de nós e de repente assustamos conosco mesmo, nos assustamos, em que os casais olharam um para o outro e perceberam que estavam distantes. Foi um ano sofrido que nós precisamos agora, é nos recuperarmos energeticamente. Eu desejo um final de ano com paz e sabedoria a todos. E o início de ano cheio de glória, de pelo menos esperança, gente. Temos que ter esperança. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo! Tchau!